Existe coisa mais gostosa do que a hora do acabamento da nossa casa, pois é, a Rodovidro te oferece box da melhor qualidade por preço super especial. Olha só o que o Luiz vai te mostrar. Esse box frontal, em color, vidro cristal, 6mm, saindo R$ 195,00 em 3 vezes, gente. E o mesmo aqui, olha, esse é o frontal, tá? E se você quiser o mesmo, medindo R$ 80,00 por R$ 1,90, que seriam os dois, está saindo R$ 316,00 em 3 vezes. Olha só que preço espetacular. Agora, o mesmo box frontal, também medindo R$ 1,90,00, só que na cor verde, está saindo R$ 210,00 em 3 vezes, ferragem preta também. E o mesmo, R$ 80,00 por R$ 1,90, que seriam os dois, aqui, olha, você tem os dois lados, você pode estar adquirindo aqui por R$ 360,00 em 3 vezes. Olha, tem na cor fumê, tem na bronze e na compra de qualquer um desse box, olha só o que você ganha. Esse porta shampoo na cor do seu box, está o verde, o bronze, o fumê ou o incolor, você escolhe. Olha só que barba para você colocar o seu shampoo na sua nova casa ou reformar aquela que você já está cansado, tá? E na compra acima de R$ 600,00, você ganha esse lindo espelho para você colocar no seu guarda-roupa, enfim, aonde você quiser. E tudo que eu te falei, você paga em 3 vezes, gente, olha só que facilidade. Eles dão 2 anos de garantia, inclusive na quebra. Olha só que sorte. E a promoção vai até dia 14 do 10, na Avenida Yervantes, que está de Quian, 2944, na Vila Joaniza. O telefone é 562-7744 e é uma travessa da Avenida Interlagos. Vem pra cá, tome aquele banho gostoso, no box, da cor que você quiser. Vem pra cá.